Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, os vascaínos, seja bem vindo ao vídeo na manhã dessa terça-feira, você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final, já quero me desculpar aí em primeira mão, na minha voz aí, acabei de voltar de São Paulo, do Allianz Parque aqui direto para o estúdio para trazer para vocês as primeiras informações na data dessa terça-feira, dia 29 de agosto, então fique aí no vídeo até o final, quem não é inscrito, claro, se inscreva no canal, também dá aquela curtida que ajuda a gente para caramba e corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui no canal, então corre lá sempre deixando aquilo que você pensa a respeito dos nossos assuntos. Lembrando que o Vasco vai novamente, a CBF, fazer uma reclamação, questionamento da arbitragem do senhor Milton Pereira Sampaio na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o Vasco saiu derrotado ali por 1x0, gol de falta do Rafael Veiga. Lembrando que nessa partida o Vasco fez um gol válido pela regra, mas o VAR anulou, anulou ali e o Wilton seguiu a orientação do VAR, nem sequer tentou analisar esse lance a respeito da regra. É uma vergonha, é desesperador o que vem acontecendo com o Vasco em relação à arbitragem, já parece um clássico, Vasco contra a arbitragem é um clássico, é algo de anos, já é histórico. Nesse campeonato brasileiro a coisa vem se intensificando de uma forma que a gente começa a acreditar que não são apenas erros, pelo menos eu. Eu não acredito que isso sejam apenas erros. A arbitragem é ruim, é ruim. A arbitragem são pessoas incompetentes, sim. Não é profissional? Concordo. Mas errar, ter sempre o mesmo prejudicado, a coisa deve ser investigada. Espero que o Vasco se posicione, tanto o Clube Associativo quanto ali o Lúcio Barbosa, a questão da Vasco Safo, CEO e também a empresa americana 777. Precisam se posicionar o quanto antes para o torcedor de forma engajada, como sempre, abraçar a causa e quem sabe expandir um pouco esses escândalos que vivem acontecendo com o Vasco. Não é a primeira vez. Falando sobre esses quatro questionamentos, o primeiro daquela partida contra o Santos, quatro pênaltis que não foi marcada ali pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, um árbitro mais jovem, do quadro da FIFA, da Federação Brasileira de Futebol, um árbitro que teve, sim, algo bem estranho, de não ter marcado quatro pênaltis. Lembrando que um dos pênaltis que não foi marcado, aquela bola, um braço, que não deve ser marcado, mas já foi marcado na Copa do Brasil. Então a gente segue o critério. A gente imagina que é uma mesma linha a serem seguidas para todos os clubes. Algo que caiu por terra. Só acontece o contrário. Então, a primeira reclamação daquele jogo contra o Santos. Aí a gente volta de novo a reclamar. Anderson Daronco, RB1, Vasco1. Vasco jogando fora de casa, muito bem em campo. Um pênalti claríssimo no Luca Orediano. E o Daronco ali, como sempre, né? Como sempre. A gente já sabe como que é a arbitragem de Daronco contra o Vasco. Como sempre aí, rígido, querendo aparecer mais do que os jogadores, querendo ser a estrela do espetáculo. Foi. Saiu nas capas aí no dia seguinte como escândalo de arbitragem novamente, não marcando aquele pênalti. E o VAR, impressionante. Ele não chama para revisão. Quando é favorável ao Vasco, mantém ali a decisão de campo, né? Enfim, mais um absurdo. Aí a terceira vez, mais um erro grotesco, absurdo, indiscutível, injustificável. Gabriel Peck sendo puxado pelo Maurício Lemos dentro da área. Já o Maurício já não estava participando mais da jogada. Ele simplesmente desiste da jogada e puxa a camisa do Gabriel Peck ali. Pênalti claríssimo, claríssimo. E nem o VAR chamou, né? Naquela ocasião, Braulio da Silva Machado. Naquela ocasião. Mais um árbitro que vem anotando, né? Dificuldades, né? Quanta incompetência para marcar algo para o Vasco, né? E o VAR, né? Que não chama para rever um lance desse. E aí, para completar, né? Contra o Palmeiras agora, um gol legítimo pela regra. Conseguiram agora, por último, desistir da regra. Não precisa seguir a regra contra o Vasco. Só não marca. É impressionante. Wilton Pereira Sampaio. É impressionante. Velhos conhecidos do torcedor vascaíno, né? Existem outras polêmicas com os mesmos árbitros citados anteriormente. E também do senhor Wilton Pereira Sampaio. Então, é um absurdo. É algo que complica, infelizmente, o Vasco na tabela de classificações. Tabela S, que o Vasco está ali em 18º com 16 pontos. Acima do Vasco está o Santos com 21. O primeiro fora da zona do rebaixamento, o Bahia com 21. Aí depois vem Goiás com 24. O Inter com 25. O Corinthians com 25. E abaixo do Vasco, ali, o Coritiba com 14. E o América, que venceu o São Paulo com 13 pontos, né? Enfim. Então, vamos trazer agora para vocês... Vamos largar um pouco esse assunto arbitragem para trazer os próximos confrontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a falar sobre os próximos jogos do Gigante da Colina para a gente tentar trazer aí uma previsão, quem sabe, né? Sobre alguns resultados. Quero convidar vocês para a nossa parceira aqui do canal Os Vascaímos. A Vaidebet. Vai lá na Vaidebet. Já se cadastra. Deixe o seu palpite para você ganhar aquele dinheiro, aquela grana do final de semana. Lembrando que tem rodada aí. O Vasco enfrenta. Já vou falar logo quem o Vasco vai enfrentar no próximo jogo. Lá na Fonte Nova, no próximo domingo, contra o Bahia. Um jogo bom para você deixar o seu palpite. Então corre lá na Vaidebet. Depois eu estou 20, vai ganhar mais 20, vai ficar com 40. Depois eu estou 50, vai ganhar mais 50, vai ficar com 100. A Vaidebet é parceira aqui do canal Os Vascaímos. Não fique de fora. Já que eu falei sobre a próxima rodada, né? Que o Vasco enfrenta o Bahia lá no próximo domingo, na Fonte Nova. Um jogo difícil. Um jogo ali de seis pontos. O Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento ali na 16ª colocação. É um jogo que o Vasco pega a equipe baiana após sofrer uma goleada do Botafogo no Newton Santos. O Bahia perdeu por 3x0 e vai aí juntar os cacos para tentar enfrentar o Vasco, que vem com sangue nos olhos por conta dessa questão da arbitragem. Então, próximo domingo, o Vasco enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Depois, lá no dia 16 de setembro, toda aquela polêmica envolvendo o Maracanã, que vai liberar só dia 17, o Vasco enfrenta o Fluminense, o Vasco como mandante. Lembrando que o jogo anterior, que o Fluminense foi o mandante, 90-10. Ah, o que é 90-10, Link? 90% da carga de ingressos para o mandante e 10% para o visitante, né? Lembrando que existe ali um laudo da PM que inviabiliza esse clássico no Caldeirão, mas existe uma brecha. Lá está dizendo 50-50, metade dos torcedores por conta da mobilização da chegada até o estádio. Então, o Vasco pode usar dessa brecha porque a carga é 90% do torcedor vascaíno e 10% da torcida do Fluminense. Então, pode ser realizado em São Januário, lá no dia 16 de setembro. Lembrando, é um sábado, 4 horas da tarde, Vasco e Fluminense aí, quem sabe, né? Seria uma boa jogar no Caldeirão, né? Voltar aí a vencer, quem sabe, contra aí o Tricolor das Laranjeiras. Depois, o Vasco enfrenta de novo, né? O Vasco continua em São Januário contra o Coritiba, o time que está abaixo ali em 19º com 14 pontos. Um jogo também que o Vasco, só fazer o dever de casa, já vai funcionar ali para elevar sua posição na tabela. Então, um jogo, teoricamente, que o Vasco vai precisar se impor e tem jogadores para isso. O País já deve estar em campo aí também contra o Bahia, contra o Fluminense e muito provável contra o Coritiba. Talvez traga essa qualidade e jogando em casa com o apoio da sua torcida. Lembrando que dia 30 tem julgamento, amanhã, amanhã tem julgamento, tá? Então, depois do julgamento a gente vai saber se vão liberar a torcida ou não, mas eu acredito que sim por conta da mobilização geral. Então, o Vasco recebe o Coritiba no Caldeirão. Agora, vai jogar fora de casa, né? Depois do Coritiba, joga fora de casa contra o Santos. Aonde vai ser o jogo? Não tem local, não tem horário e não tem data definida. O CBF ainda vai marcar esse jogo, como vai marcar também Vasco e São Paulo. Vasco, mais uma vez, jogando em casa também, sem horário, data e local definido. Uma sequência aí que pode ser interessante, é uma sequência difícil, mas acumula alguns jogos dentro de casa, né? É importante esse jogo contra o Fluminense e contra o Coritiba, seguidos após enfrentar o Bahia nesse final de semana, né? Depois enfrenta o Santos fora de casa e volta para São Januário. Então, uma sequência de jogos aí no Rio que pode ser favorável ao Vasco nesse quesito tabela de classificações. Mas, claro, eu queria saber a sua opinião sobre esses jogos e o palpite dessas partidas, né? Na minha opinião, o Vasco vence o Bahia, volta para o Rio, vence o Fluminense, joga no Rio de novo contra o Coritiba, vence o Coritiba, enfrenta o Santos fora de casa, eu acho que o Vasco arruma um empate, depois em casa contra o São Paulo, vence. Vence o São Paulo. Esse seria o meu palpite, queria saber o seu, corre lá nos comentários para deixar claro a sua opinião sobre esse assunto. Então, já quero agradecer de antemão a sua presença nesse vídeo. A gente está aqui apurando todas as notícias do Vasco para vocês ficarem muito bem informados durante o dia. Então, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e deixe seus comentários também. No finalzinho do vídeo aqui, para finalizar, eu queria deixar minha nota de repúdio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Infelizmente, a PM não foi aí muito bem preparada para a partida entre Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco no Allianz. Infelizmente, eu pude, novamente, isso não é algo muito incomum, já está sendo muito comum. Aconteceu em Minas, na estreia contra o Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro, vive acontecendo e agora eu presenciei ali, pessoalmente, no Allianz, a torcida Cruz Maltina, exageros não da polícia, não em nome da instituição, mas sim de pessoas que ali exercem mal o trabalho, de incompetentes que vestem a farda e criam confusão. Eles estão ali para evitar a confusão e acabam criando. Então, fica aqui minha nota de repúdio, mais uma vez, né? Eu vou deixar um vídeo para finalizar aqui, essa manhã, né? Essa manhã de terça-feira, o que eu presenciei, o que o torcedor vascaíno presenciou lá no Allianz Parque. Forte abraço, saudações, vascaínas. E aí, PM, vai tomar no cu! E aí, PM, vai tomar no cu! Eu sei o filho da puta!